Pessoal, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem? Espero, gente, que com vocês estejam tudo bem também. Vamos para a nossa receitinha do dia. Oi, gente, eu vou estar fazendo uma farofa. Gente, essa farofa fica uma delícia, viu? Eu comi na casa de uma colega minha, aí ela me deu a receita e vou agora passar para vocês. E vocês vão fazer e vão deixar nos comentários o que vocês acharam, tá? É uma farofa simplesinha de fazer. Aqui eu vou estar utilizando uma batata ralada, um ovo, meia cebola, farinha temperada, ou pode ser a temperada, pode ser a de mandioca, tá? Orégano e pimenta do reino, tá? Deixa eu ralar aqui a batata. Gente, eu ralei ela, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Foi nisso aqui, tá? Bom, ralei agora com o cílio de papel toalha, a gente vai estar secando ela, ó. Aqui a gente vai estar colocando um pouquinho de óleo, ó. Óleo a gosto, tá? Vamos estar colocando a cebola, ó. Essa cebola bem douradinha, tá? Para a gente estar colocando a batatinha, viu? Batatinha ralada. Ó, eu dei uma douradinha na cebola. Agora a gente vai estar colocando a batata, tá? Ó, minha mão tá limpa. Ó. Ó, já tá ficando bonito, ó, gente. Agora aqui, a gente já vai estar colocando os temperos. Um pouquinho de orégano. Uma colherinha pequenininha, tá? E um pouquinho, ó, uma colherinha de pimenta do reino, ó. Eu ia colocar a outra pimenta, porque a minha irmã gosta. Mas, eu decidi colocar a pimenta do reino, viu? E aqui a gente vai estar colocando um pouquinho de sal. A pontinha, ó, até menos, ó. Tá? Eu vou usar a farinha temperada. Ó. E agora a gente vai mexer. Olha que delícia que vai ficar essa farofinha, gente. Com gostinho de quero mais, viu? E lembrando, os ingredientes vão estar na descrição, tá, gente? Se inscreva no canal, dê o joinha e ativa o sininho para receber todas as notificações. Não esqueça de dar aquele like, tá? Pra estar ajudando o canal, viu? E de já eu agradeço a todos, gente. Agora aqui, vou dar mais uma mexida. Aqui a gente vai estar espalhando, ó. Espalhando, ó. Abriu um buraquinho aqui no meio, pra gente estar pondo o ovo. A gente vai deixar aqui, ó. Um pouquinho o ovo aqui no meio, pra ele estar dando uma fritadinha. Pra gente estar mexendo. Misturando tudo, pra gente estar colocando a farinha, tá? Vocês dão uma mexidinha assim no ovo. Olha que maravilha que já fica, ó. Aí agora a gente vai estar mexendo, misturando tudo. Agora aqui a gente vai estar colocando a farinha. Ó. Vou colocar aos poucos, mexer. Gente, lembrando, quando vocês colocam a batatinha, você sempre fica mexendo bem, pra ela dar uma cozinhadinha, viu? Pra depois você colocar o ovo, viu? Se você for fazer mais, mais ovo, mais ovo, com mais batatinha, sempre mexe a batatinha primeiro, rala ela, passa assim no papel toalha, pra secar, ficar sequinha. E aí vocês colocam ela na fritadeira e vai mexendo sem parar, assim, pra ela dar uma cozinhadinha. Depois vocês acrescentam os ovos, tá? Vai dar super certo. Olha que farofinho gostoso, ó. Pronto a nossa farofinha, ó. Olha que beleza que ficou, gente. Eu fiz só com ovo, porque... E uma batata, porque é só eu e minha irmã que vai comer, tá? Mas aí vocês podem estar dobrando a receita. Tenho certeza que você vai amar essa farofinha. E pronto. Prontinho. Só degustar. E é isso aí. Até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Que Deus abençoe a cada um de vocês, viu, gente? E não esqueçam, ó, de dar aquele like, tá bom? Então, fiquem com Deus. Tchau, gente. Fiquem todos em paz. Até o próximo vídeo. Tchau.